Eu vou, Tirulipa, tu vai? Eu vou, tu vai, Jequei? Eu vou, tu vai, Carlinhos? Como é que eu já tô é lá? Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Tu vai, tu vai, eu vou Tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Tu vai, tu vai, eu vou Tu vai, eu vou Chegou final de semana e você não quer sair Inventando desculpa que o seu crush não quer ir Os passos já tão tudo esperando Tá que pariu, doido Olha o zap tá bombando Embora todo mundo cair na fuleira Até os cachorros lá da vila vai cair na sacanagem Eu vou, ei Se você não for, só você não vai 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 Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Vá, 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 vá Todo mundo já tá esperando Já pedi seu UV, três minutos tá chegando Agora eu quero ver qual desculpa tu vai dar Já reservei o voucher lá, é tudo ontem, vá Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Vá, 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 vai E o tymorco vai, vá, 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 vai Se você não for, só você não 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 vai É Rafinha RSK No toque do beat, a besta No toque do beat, a besta